Vou-vos apresentar um projeto que são um ciclo de debates sobre as competências dos professores para a escola do futuro. Este tema é um tema que se vai desenvolver da seguinte forma. Nós vamos ter um projeto de investigação à ação, com uma série de mesas redondas totalmente em ambiente virtual e uma conferência final para apresentar e debater as conclusões. Mas talvez o aspecto mais importante deste projeto seja a publicação das conclusões finais que poderão servir de roadmap para a capacitação profissional e a formação dos professores neste contexto. Eu diria que nós vamos ter uma primeira parte totalmente online entre janeiro e outubro, com assistência onde quer que esteja ligando o seu PC, acesso livre e uma segunda parte em que teremos uma conferência para debater as conclusões e apresentação das mesmas que será em 25 e 26 de novembro de 2011. Os temas dos debates são Aspetos básicos sobre o uso de computadores, meios eletrónicos e internet Novas metodologias e tecnologias de produção e publicação de conteúdos Comunicação didática Tutoria online Avaliação formativa respectivas metodologias e ferramentas Aspetos gerais sobre novas metodologias E uma reflexão final se as mesmas competências devem ser utilizadas em todos os níveis de ensino igualmente ou em diferentes contextos geográficos e culturais Mais, as línguas do debate serão inglês, português e espanhol que no fundo estão de certa maneira simbolizadas na mistura das várias bandeiras que estão envolvidas neste projeto Mais, o calendário do debate decorrerá entre as 15 e as 18h30 Em ambiente virtual Na última semana de cada mês Nas terças e nas quintas-feiras, respectivamente Se for em inglês ou se for em português e espanhol Mais dados sobre cada tema Bom, sobre cada tema haverá, portanto, moderação nas respectivas línguas E teremos também, por cada tema, relatórios, fóruns e investigação relacionada com os mesmos O projeto é implementado com base em uma equipe multidisciplinar Mas, presidida pelo professor Pedro Veiga, que é pró-reitor da Universidade de Lisboa Pelo professor Jorge Simons, que é uma autoridade mundial nesta área É diretor de departamento da Universidade da Tabasca, no Canadá E será, quer dizer, coordenado a sua implementação por mim próprio Teremos imenso gosto e teremos à nossa disposição Um conselho científico com mais de 40 autoridades científicas De vários países europeus, norte-americanos, canadenses e do Sul da América América do Sul E tudo isto vai ser, portanto, moderado Em que esses cientistas irão participar nos nossos debates E colaborar nos relatórios finais Mais detalhes poderão ser obtidos na nossa página web E esperamos poder partilhar convosco a nossa experiência E vós outros partilharem também a vossa connosco Muito obrigado pela vossa atenção